Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Meu nome é Edna Eu sou o Pedro E essa é a Dona Belezinha A Dona Belezinha é a nossa casa e ela tem nos levado para conhecer diversos lugares no Brasil Nós estamos nesse momento em Marechal Cândido Rondão O inverno já está chegando por aqui Está chegando friozinho Já temos que utilizar uma camiseta mais grossa e um casaquinho Estamos ansiosos para ir para o Pantanal para conhecer a Amazonas Temos muitas histórias para viver aqui mas a gente também constrói a Dona Belezinha na estrada E nós queremos terminar essas obras antes de ir para o Pantanal e nós recebemos aqui uma encomenda nova e é sobre isto que nós vamos falar hoje durante este episódio Como você sabe, a gente precisa ter autonomia de água e energia para estar na estrada porque a gente busca diariamente por segurança e a gente encontra isso utilizando o aplicativo iOverland Lá a gente vai vendo as considerações dos viajantes e também vamos fazendo as nossas Nós estamos aqui na mecânica do vermelho aqui a gente aprendeu a baixar o motor da Kombi trocamos os carburadores e evoluímos muito na construção da Dona Belezinha E agora está chegando a hora de instalar os painéis solares nós conseguimos adquiri-los fora do Brasil e é sobre isso que nós vamos falar mas primeiro Rada a vinheta! Tchan tchan! Tchan tchan! Obrigado Vermelho por emprestar a oficina, bora montar os painéis, estes painéis foram adquiridos fora do Brasil, nós tivemos que pagar imposto de importação, vamos falar nisso mais para a frente, a encomenda foi dividida em duas encomendas e para já nós apenas recebemos os painéis, eu penso que ainda está faltando os cabos para fazer todas as ligações, e também o controlador, vamos aproveitar para fazer o unboxing dos painéis e vamos ver como é que eles são. Temos aqui então os nossos três painéis, eles são dobráveis, como se pode ver aqui ele faz uma dobrazinha, não dá para fazer vinco, ele é apenas dobrável, e nós vamos agora ter que encaixá-los em cima da dona belezinha, a ideia é encaixar dois destes em cima do teto que sobe e um na parte da frente no rack. Não sabemos porque não encontramos nada sobre estes painéis, eles falam que são 110 watts, aqui nas características, e funcionarão com 5.6 amperes, máximo 6.1. Vamos fazer o teste, vamos montar tudo, e depois é que vamos ver realmente se as especificações de potência coincidem com o que é informado. Nós ainda não conseguimos montar a parte elétrica, porque só chegou uma parte da encomenda, mas nós já conseguimos aplicar isto na dona belezinha, e isso é que vai dar trabalho. Então vamos tentar já começar a procurar uma solução para fixar estes painéis da dona belezinha. Vem com a gente! Se você chegou aí agora e não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, que depois que estiver instalado, a gente vai mostrar como que é o funcionamento. E se você quiser adquirir este produto, já está o link lá no site da Morada Nômade, então vale a pena ir lá conferir, porque além de você garantir descontos, você ajuda a Morada Nômade a continuar na estrada. Olha, essa estrada demanda que a gente tenha energia, e é por isso que a gente está lutando e trabalhando hoje. Seguimos! Já coloquei aqui o primeiro, olha que espetacular, que nem dá para entender que tem aqui um painel solar, mas ele já está ali, vai encaixar certinho na dona belezinha. Eu acho que ele vai ficar impecável. Vamos tentar talvez utilizar estes suportes para amarrá-lo, não sei como vamos fazer aqui a adaptação, mas um dos painéis aqui na frente já tem lugar. Agora vamos ver em cima do teto, que eu penso que vai ser o lugar mais difícil para conseguirmos instalar lá o painel. Bora nessa! Este painel tem apenas 1.9 kg, ele é muito leve e também bem fino. As medidas estão em milímetros, 1.050 por 535, e espessura de 2.5 milímetros. Nós adquirimos eles, a pensar também no peso, porque para ficar em cima do teto, como ele sobe e desce, se for muito pesado, vai dificultar para nós no processo da abertura do teto, então nós escolhemos estes principalmente pelo peso e pelo espaço que nós temos aqui na dona belezinha para colocar painéis solares. Como você está vendo aí, a gente tem aqui um todo, o teto sobe e lá no final ficou a nossa barraca, que tem 1,20 m, é uma barraca tendaro luma. Agora a gente praticamente vai finalizar essa fase de construção e a gente está feliz demais por isso. Então já deixa aí o seu like! O comprimento parece que deu certo. Agora vamos pôr outro do outro lado e vamos ver com os dois painéis como fica. Bom dia, Vermelho! Bom dia! Já arrumamos aqui uma escada para a gente conseguir acessar ali a parte superior da dona belezinha. Olha que show que vai ficar! A nossa ideia é furar o teto nestes pontos, colocar um parafuso que não deixe entrar a água e deixá-la bem fixa aqui no teto para não ter o problema em andamento de ele se soltar. Então se nós conseguirmos colocar parafuso com porca vai ficar bem seguro como é dobrável vai fazer o contorno do teto. Aqui na parte da frente vamos fixá-lo direto nestas madeiras vamos precisar de madeiras novas porque a madeira é um pouco curta comparado com o painel mas eu penso que vai dar certo, amor! Também estou acreditando nisso! Bora lá! Agora é trabalhar! Vamos ter que ir atrás de parafuso atrás de uma marcenaria e assim a gente segue! Vamos voltar lá no irmão Reinaldo! Bora trabalhar! A nossa vida é um show! Estamos aqui andando na Avenida Maripá com a Dona Belezinha e aqui dentro da gente vai o nosso painel solar esse que vai dar autonomia para a gente ir na estrada. Nós estamos buscando agora por um parafuso só isso, um parafuso coisa fácil! continua aí acompanhando porque a gente também vai lá na marcenaria para tentar fixar já um painel na parte da frente vai dar certo, meu amor! Bora trabalhar! Siga! Olha, vamos colocar aqui a ver se daria certo! Olha assim! E este aqui por baixo! É! Já estamos de volta aqui na mecânica já temos aqui os parafusos que a gente precisa e agora a gente está aqui em cima fazendo as marcações olha que impecável que vai ficar bem bonito que está ficando colocá-lo bem certinho bem retinho para ele não ficar torto e feio por cima vamos furar apertar com o parafuso por baixo e siga a viagem e vai que funciona! Vamos começar por fazer o primeiro furo aqui o central apertar fazer as marcações para fazer o segundo para não correr o risco de falhar na furação vamos lá coragem para fazer o primeiro furo vai, 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 vai vai, 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 vai vai, 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 vai sucesso, minha gente agora a belezinha está sendo furada meus amores sucesso é só quando furar tudo vamos tails opa furou furou os furos já foram feitos e agora eu estou aqui em cima para apertar esses parafusos está ficando um espetáculo isso minha gente já foi e agora que terminamos a instalação dos dois painéis em cima do teto que sobe nós vamos fazer mais uma aplicação de painel solar aqui no rack da frente eu já tirei até as madeirinhas dele porque nós para além de aplicar aqui o rack nós vamos aplicar aqui um lugar para guardar as nossas duas cadeiras de praia que são estas aqui vou retirar tudo fora e vamos fazer aqui umas modificações já retiramos aqui o rack da frente agora vamos fazer aqui um suporte para as nossas cadeiras de praia ficarem guardadas aqui as duas vai ficar uma aqui e vai ficar a outra aqui temos que dar aqui alguns ajustes para que ele entre mas penso que vai dar certo e o nosso painel vai ficar aqui vai apertar aqui nesta barra de ferro e vamos precisar recolocar esta para ela dar certo para nós apertar aqui no tubo então vou cortar primeiro esta barra fora recolocá-la no lugar para voltar a montar bora para as soldas agora prontinho a solda aqui já fizemos as mexidas que queríamos aqui no rack agora vamos passar aqui a lixadeira para ficar tudo certinho vamos pintar e botar o rack no lugar já estamos aqui na parte da pintura secção da pintura pôr tudo prontinho para vir aqui já com o rack para a Kombi para aqui para cima já já vai ficar prontinho está a dar trabalho mas está a ficar espetacular os furos para fixar o painel já foram feitos nós estamos acreditando que o pior já passou porque a nossa maior dificuldade a gente acreditava que era fazer a fixação desse painel como você viu aí foi muito simples e agora isso aqui está aqui na sessão da secagem e a gente vai aí compartilhando com você à medida que a gente for aí finalizando esse trabalho nós não conseguimos encontrar estes painéis aqui no Brasil tentamos também no Paraguai não conseguimos encontrar com esta potência acabamos por adquirir os painéis pelo AliExpress o valor total foi cerca de 2 mil reais e nós pagamos cerca de 500 reais de importação convém dizer que não é apenas os painéis são os painéis mais os cabos e também o controlador então já é um kit que traz tudo completo se você quiser adquirir estes produtos nós vamos deixar o link aqui na descrição do vídeo e aí lá no nosso site você pode encontrar diversos produtos que a gente utiliza na Dona Belezinha produtos com descontos que você vai fazer excelente aquisição porque você está vendo como a gente utiliza então continua aí com a gente nessa viagem porque ainda falta fazer a parte elétrica dos painéis solares a gente fica muito feliz porque em meio toda essa turbulência a gente também consegue compartilhar isso com você então já envia logo o vídeo para um amigo para que ele saiba como que há vida na estrada a bordo da Dona Belezinha e se você quiser aderir ao projeto da Morada Nômade aos amigos da Morada Nômade você agora pode aderir aqui no YouTube clicando no botão aqui em baixo e só me resta dizer Morada Nômade vem com a gente nessa viagem tchau 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 tchau